E aí pessoal, bem-vindos ao Quarto Mundo 2012, o programa de entrevista feito por jovens. E o tema de hoje é batalha de rimas. Iremos entrevistar os MCs Marcelo Gugu e Augusto Oliveira. Fiquem ligados. Música Nosso primeiro entrevistado de hoje é o Marcelo Gugu, um dos organizadores da Batalha do Santa Cruz. Tudo bom, Marcelo? E aí, aqui em Suave, e aí pessoal, tranquilão, graças a Deus. Explica pra gente como é que funciona uma batalha de rimas. Bom, uma batalha de rimas é a seguinte parada, é assim, ó. Você tem uma roda onde dois MCs vão competir pra ver quem no dia tem uma rima melhor que a outra. Então é o seguinte, você tem, cada MC vai ter 30 segundos pra poder desenvolver sua poesia, certo? É uma coisa feita de improviso. E aí quem julga é o público. A gente tem algumas regras de convivência, que é o lance de não poder falar da mãe, não poder falar da namorada, não existe contato físico, a organização, que é a Africa Kids, a organização da Batalha do Santa Cruz, não tá batalhando, então não pode ser envolvida. A gente tem algumas regras de convivência, pra não haver briga. Qual que é o lance? Dentro dessa poesia, o MC tem que mostrar que ele é capaz de vencer o outro perante a plateia. Existe muita técnica, dicção, carisma, o cara pode usar do artifício de ser cômico, fazer piada, o cara pode ser mais sério, cada MC tem uma técnica. E basicamente é mostrar que você é melhor que o cara na arte do improviso, tá ligado? O público acaba julgando, na forma de grito, e aí você tem um mata-mata. É um lance de tipo o time de futebol, tá ligado? Você tem 16 participantes, que é o número máximo que pode ter. E aí é feita uma chave, organizada pelo sorteio, dos MCs que deram o nome no dia. E aí vai saindo até a semifinal, final, e o campeão ganha. Conta pra gente um pouco sobre a Batalha da Santa Cruz. A Batalha da Santa Cruz tá fazendo quase 7 anos. Esse ano a gente completou 6. Ela foi fundada dia 18 de fevereiro de 2006. E ela começou da seguinte forma. A gente, quando começou a fazer rap, a gente não tinha informação, a gente não tinha internet, a gente não tinha dinheiro. Tipo assim, tinha uma galera fazendo rap e a gente não tinha uma cena. Então, tipo assim, a gente não sabia como começar a fazer rap. A gente ouvia, era fã. E aí a gente, tipo, se reunia pra trocar ideia. Tinha uma batalha muito famosa e tem ainda no Rio, que chama Batalha do Real. Que é a batalha igualzinha a Santa Cruz, assim. A gente copiou, na boa intenção, a Batalha do Real. Porque a gente não tinha referência. E a única referência que chegava até a gente era essa Batalha do Real. Ela era organizada pela Brutal Crew, que é o Auri, o DJ Babão. Quando os amigos foram pro Rio e começaram a vir pra São Paulo, falando, não, é assim, assim, assado, a gente pegou o mesmo formato da Batalha do Real, as mesmas regras, o refrão que a gente criou, foi em cima de um refrão que já tinha na Batalha do Real, que era um refrão famosão de freestyler, que até quem criou foi um cara que o apelido dele é Old Dirty Bacon, que é um cara que era o maior carismático no Rio. E era um refrão de lá. E aí a gente trouxe pra cá. E aí a gente trouxe, tipo, lá era a Batalha do Real, a gente fez Batalha do Um Real. Para não dizer que foi cópia, tá ligado? E aí os caras vieram dando risada, pô, Auri, os caras de lá vieram e falaram assim, pô, mano, vocês são original, hein? Parabéns, a gente trocou ideia, falou, ó, não é na maldade, a gente não tem referência, a gente queria começar uma parada nossa, tal. Não, de boa, faz aí o lance e tal. E aí era assim, a gente cobrava, tinha essas regras de convivência, a única diferença é que a gente cobrava um real pra quem fosse batalhar. Então, por exemplo, se tivesse 16 MCs, o campeão levava a fortuna de 16 reais pra casa, tá ligado? Às vezes não pagava nem a condução do cara. Mas aí a gente fez essa parada, tá ligado? Aí a gente começou, assim, antigamente a Africa Kids, que é organizadora até hoje das batalhas, tinha muita gente, tinham, sei lá, 30 pessoas quase. Hoje é eu, o Flo MC, MC Bitrinho de Dicolorado, é a gente que organiza Santa Cruz. Na época tinha, tipo, sei lá, 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, eles tinham mais amigos que eram próximos. E aí a ideia de fazer essa parada foi do Skol do Cabeça e do Andrei. Que é, tem o apelido de Radir hoje, tem um selo e tudo mais. Vamos fazer? A gente faz igualzinho, na frente do shopping, que tem um terminal de ônibus, tem um metrô, vamos fazer. E aí a gente fez na frente do shopping Santa Cruz. Na primeira colou, tipo, sei lá, umas 40 pessoas, assim, tipo, foi, todos os amigos foram. E aí uma meia dúzia que não era, inclusive o MC, né? O Leandro, foi na primeira, assim, não conhecia ninguém. Aí ele chegou lá, tipo, queria batalhar, tal. Deu oito MCs no dia, tal. E aí ele foi e ganhou a batalha. E aí, dessa primeira batalha, a gente foi, vamos fazer outra? Deu certo. Aí beleza, vamos fazer outra. E a gente começou a fazer todo sábado, todo sábado. E graças a Deus, hoje ela é uma das maiores batalhas do Brasil. E o mais legal da Santa Cruz é que além dela continuar dando a oportunidade de vários caras novos começarem a batalhar, de mais gente ter proximidade com o hip hop, ela teve vários filhos, assim. Várias batalhas surgiram depois que a Santa Cruz. Qual é o público da batalha? A batalha da Santa Cruz foi fundamentada muito em cima de um conceito de respeito. Então a gente não pode dizer que ela tem um público específico, tipo, ah, são jovens pobres ou jovens de classe média. A Santa Cruz, ela comporta qualquer tipo de público. Por ela ser na rua, é um lance muito de transição. Então você tem muita gente que tá passando e olha, opa, eu vi isso aí na TV, não sei o que e tal. Ah, é aqui? Beleza. A gente já teve, logo no começo da Santa Cruz, onde ela é feita, perto de um bar de skinheads. Então a gente tinha um casais homossexuais e skinheads assistindo a batalha. Um do lado do outro, assim, ó. Tipo, gente que sabe, se estivesse num outro contexto, talvez desse muita besteira. A gente teve, sei lá, no Natal, o arquidiocesano abre lá o presépio, tem música. E aí às vezes vai excursão da terceira idade. A gente já teve Natal com a excursão da terceira idade. Ao invés de entrar no presépio, achou que a festa era na batalha e ficou na batalha. Tá ligado? Tirando foto, tipo, ah, legal, tal. Olha o menino, narrinho. A gente teve várias lances assim. Então não tem um público específico. Tem alguma batalha que ficou marcada na sua memória? Várias. Eu fiz muitos amigos na roda de freestyle. Eu acho que assim, vários caras que eu conheci na caminhada do rap, a gente teve uma ligação forte, uma amizade forte por causa da batalha. O que é a batalha? Eu vou entrar contra um cara ali, o cara vai olhar pra mim e vai pensar em todas as formas que ele tem pra me zoar. E eu vou fazer o mesmo. Eu tenho que, tipo, eu tenho que fazer com que ele se sinta o pior cara do mundo pra que a galera veja que eu fiz isso e eu ganhe a batalha. Então os defeitos que o cara vai me apontar são os mesmos que eu vou apontar nele. Entendeu? E aí você acaba zoando muito o cara, o cara acaba muito te zoando e aí você sai dando risada. Pô, essa aí eu nunca tinha escutado. Mas escutar que eu sou magrelo não é novidade. O cara é, mas isso aí eu também não ouvi. Então assim, eu tive vários amigos que eu fiz dentro de rodas de freestyle. O MC da foi um deles, a gente troca ideia até hoje, a gente batalhou muito junto, ganhei várias, perdi várias, a gente se zoava muito. E uma das mais legais que eu tenho foi um outro MC da Zona Norte chamado Lenda ZN, que é meu parceirão até hoje. e assim, foi uma das batalhas mais clássicas. A gente quando começou a batalha fez na frente do shopping. Por ser na frente do shopping, toda a galera ficava o segurança falava mano, nunca que vocês vão ficar aqui. E toda vez que o cara via a gente chegar, o cara falava então, ou do outro lado da rua ou sai daqui. E aí a gente, ao invés de ir pro outro lado da rua que é onde há as batalhas hoje, a gente ia pra uma garagem de ônibus. Então tipo assim, ficava uma galera e os ônibus chutados, vários caras quase foram atropelados. E tipo, ficava perto de um banheiro e era uma luz que falava balançando. Era muito tipo Brooklyn, saca? Tipo, só faltava aquele latão pegando fogo e os caras fazendo assim. Era muito tipo horrível. E as batalhas mais legais foram nessa época. Porque ela tava enchendo, todo o rap ia lá. E aí, essa batalha com o Lenda foi numa desses casos. Eu lembro que eu ganhei a batalha no dia, a Contra a Emissida foi a final, mas essa do Lenda foi a semifinal. E ele chegou me batendo muito e aí no segundo round eu revidei e no terceiro round eu acabei ganhando. Mas foi tão legal a batalha que a gente desse dia já saiu pra um rolê e desse rolê já fortaleceu uma amizade. E eu acredito que vários caras que hoje estão na Santa Cruz têm histórias muito parecidas com essa. De entrar numa roda com um cara que você nunca viu na vida e no outro rolê você já tá tipo o maior brother do cara. Tipo, e aí, pá, e hoje? Vai batalhar? Ah, vou. Ai, tô firmeiro. Marcelo, há algum tempo o rap anda em alta na mídia. Como isso reflete nas batalhas de rima? Cara, esse lance da batalha, agora a frequência da batalha aumentou, uma classe média tem frequentado, uma classe mais alta tem frequentado, tem consolidado o mercado do rap nacional, só tende a melhorar. Então assim, o rap tem crescido, tem atraído muita gente e isso reflete diretamente nas batalhas pelas batalhas serem uma faceta do MC dentro do hip hop. Então assim, a gente já teve participação em várias da Globo, em várias da MTV, a gente já fez várias grandes mídias graças a esse crescimento do rap. E Marcelo, você se lembra da sua primeira batalha? Como foi? Horrível, né? Eu apanhei muito, fui pra casa triste, nossa. Ah, vem como um flash assim, é triste, né? Porque assim, você entra todo cheio de, ah, eu vou batalhar. Aí vem um cara e minha primeira batalha foi num encontro do Bocada Forte, que era um site de hip hop que existia. A gente fazia um encontro quase que mensais, assim. Eu tinha um colega que chamava Desigual, tem um colega que chama Desigual. Pra mim foi um dos caras que me ensinou muito esse lance de freestyle, o lance de escrever, foi um cara que me puxou muito a orelha, assim, eu devo muito ao Luciano pelas dicas, pelas broncas e tal. E ele, na época, era um dos caras que se destacava monstramente, assim, ó. Na hora de rimar, ele era um cara que se destacava muito, assim, ó. Aí, beleza, os caras, vamos fazer uma batalha? Vamos. Tinha, sei lá, dez pessoas. Aí, sei lá, quatro, cinco resolveram batalhar. E aí, firmeza, foi ali na frente da Galeria do Rock, na frente daquela igreja, acho que é Lago do Pai Sandor, não sei o nome dele. Tem um ponto de ônibus ali, tava começando a garuar, tava um tempo horrível, não tinha ninguém na rua. E a gente resolveu fazer o encontro, que foi, tipo, vinte pessoas e essa batalha, que foram, sei lá, cinco caras batalhando. Logo na primeira batalha, quem que eu pego? Luciano. Ai, eu não, agora é o dia, né? Tá todo mundo falando que eu tô rimando bem, é o dia, deu, né? Ah, não teve nem graça, né? Luciano foi e me desmontou, desigual foi, meu. Não sobrou nada, eu fiquei bem triste, assim, ó, pensativo. E o campeão desse dia foi um cara chamado Indião, que é do coletivo da Boca do Lixo, um grupo chamado Andrômeda, é um cara que tá no corre até hoje. Como você se tornou MC? Cara, eu sempre gostei de rap, assim, meu pai ele é músico, meu pai ele é guitarrista, né, ele toca, sei lá, quarenta e poucos anos, e minha mãe sempre gostou de MPB. Então eu sempre fui um cara que escutou bastante música, assim, meu pai sempre falou pra me aprender a tocar um instrumento, um dia eu tentei piano e depois eu venho que desisti da ideia, falei, não. E ele, pô, sempre mostrava música, assim, ele gostava muito de rock clássico, então eu sempre escutei, sei lá, eu ia de Pink Floyd a Cazuza, eu ia, sei lá, eu escutava Marisa Monte e Frank Zappa, eu sempre gostei disso por causa do meu pai. E eu gostava de sepultura, sabe, eu gostava de uns negócios de merlin' man, tipo, gostava dessas fitas, assim. E aí eu comecei a andar de skate, molecão, assim, treze, quatorze anos, eu comecei a andar de skate, eu montei o skate e comecei a ir pra rua, assim, já ia antes, mas não dava com uma galera, assim, dava com a molecada. Aí eu comecei a andar de skate, comecei a conhecer uns caras mais velhos, e aí os caras, escuta isso aqui, pá, rei de Aguas The Machine, nossa, pesado, né, escuta essa fita aqui, isso aqui é legal, tal. No mesmo lance de trocar a fitinha com a sete, a gente não tinha nada, assim. E aí eu fui descobrindo várias músicas, tal, e aí eu comecei a comprar vídeo de skate. E aí nos vídeos de skate, a galera ou escutava um hardcore pesadão ou escutava um rap. Era ou os roqueiros loucos ou os gangueiros do rap, com as calças gigantes, as camisas largonas, eu falava, nossa, bem louco, tal. E aí eu começava a anotar os nomes num caderno, eu tenho esse caderno até hoje, com os nomes das músicas que apareciam, assim, eu nem sabia que música era qual, porque não aparecia ela escrita, ela tocava e aparecia no crédito, eu anotava tudo, tudo. E aí eu ia atrás depois de tentar achar na galeria do rock, tal. E aí nessa época eu conheci Planet Ramp, né, eu já achava Planet Ramp legal. O primeiro rap que eu escutei foi Racionais, foi o Mano na Porta do Bar. E logo na sequência eu escutei o Gabriel Pensador, eu não sei se foi Loira Burra, foi um dos primeiros discos dele, o primeiro disco dele, o Pensador. E aí quando eu escutei o Racionais, quando eu escutei o Gabriel e o que eles estavam falando bateu diferente, assim, eu gostava de Mary Manson, mas eu achava que ele só falava a groselha, tá ligado? Eu falava, mano, o que esse maluco tá falando? Tá batendo a nave nessa bagaça aí. E aí quando eu escutei o Gabriel, eu fiquei, nossa mano, eu me identifiquei porque eram várias coisas que eu ouvi, que eu ouvi amigos comentarem, sabe, que eu me identifiquei. Passou um tempo, Planet Ramp, Marcelo D2, eu falei, não, mano, isso aqui é bem louco. E aí nessa época, o KLJ, que é DJ do Racionais, lançou um disco chamado KLJ na batida volume 3. Aí nesse disco, tinham várias faixas de vários caras, assim, pá, tal, com um som, e tinha uma faixa que era o Kamal e o JL fazendo um freestyle em cima de um beat do Ed Rock de uma música que chama Correria. Aí quando eu escutei esse bagulho, assim, eu não sabia, assim, eu já tinha visto alguma coisa de improviso e tal, mas eu não sabia o que era, não tinha associado, enfim, passou batidão. Quando eu escutei essa faixa, eu entendi o que que era, tipo, e eu falei, mano, tinha, sei lá, 10 minutos a faixa, os caras rimavam 10 minutos. Quando eu escutei isso, eu falei, mano, se esses caras fazem isso, eu quero fazer também. Isso é fantástico, isso é demais. E Marcelo, você já sofreu preconceito por CMC? Então, quando eu comecei, não é por CMC, mas quando eu comecei a fazer rap, tinha um, assim, antes de mim, então, os caras tiram leite de pedra e, mano, leite se tira de vaca. Você imagina o trabalho dos caras. Mas, quando eu comecei, eu tinha um pouco com os caras brancos que faziam o que eu fazia, freestyle. Então, geralmente, eu era sempre quase o único, eu e mais um, eu acho, que era um cara chamado Patinhas. Então, assim, a gente sempre pisou muito fofo com isso, assim, sabe? Tipo, ó, tá ligado? Você sabe de onde veio? Você sabe o que é o hip hop? Você sabe o que representa o hip hop? Sei, Porque na minha época, para um cara como eu entrar nessa parada, eu tinha que saber quem que era Mandela, Steve Bickel, Rosa Parks, o que foi a Black Exploitation ou o que foi o Black Panthers. Porque os caras perguntavam. Marcelo, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente e obrigado pela sua presença. Pô, eu que queria agradecer ao pessoal do Quarto Mundo pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui com vocês, tá ligado? Trocar essa ideia, poder mostrar que a gente tá crescendo, tá trabalhando, o hip hop é um negócio sério. Queria só deixar claro que, assim, todo sábado, a partir das 8h30, Estação Santa Cruz do metrô, a gente tá ali, quem quiser chegar, sinta-se convidado, vai estar em casa, tá ligado? Mais uma vez aí, brigadão pessoal, é nóis. E galera, não saia daí que o Quarto Mundo já volta. Quarto Mundo! Estamos de volta com o Quarto Mundo e o assunto de hoje são batalhas de rimas. Iremos entrevistar o Augusto Oliveira, criador da Batalha da Leste. Tudo bom, Augusto? Opa, tô bem, e você? Tudo ótimo. Augusto, conta pra gente como surgiu a Batalha da Leste. Bom, ela surgiu de uma necessidade que não só eu, como vários músicos da Zona Leste tinham de conhecer o pessoal no próprio bairro, por exemplo. Eu saía, ia pro evento como a Rinha dos MCs, por exemplo, a Batalha da Santa Cruz e conhecia uma pessoa que morava no mesmo bairro que eu, só que eu tinha que ir pra Zona Sul ou pro Centro pra conhecer essa pessoa. E a Zona Leste é tão cheia de talento, só que a gente precisava de um ponto de encontro pra poder fermentar essa cena do hip-hop e da arte mesmo na Zona Leste. Então, desenvolveu a Batalha mais baseada nesse sentido do que qualquer outro. Existe algum trabalho social feito junto com a Batalha? Bom, a Batalha em si já é um trabalho social, porque a trabalha com autoestima do MC pode não parecer, mas também toda vez que o MC vai fazer freestyle ele precisa de informação, então ele precisa estudar. ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, sei lá, alguma coisa errada, mas não, ele estava focado pra fazer rap. Ou então, tem várias ações sociais também que a Batalha faz. Tivemos uma no começo do ano pras vítimas do primeiro incêndio do Moinho, que teve o segundo, né? Pras vítimas do primeiro incêndio. Então, a gente coletou muita roupa, muito brinquedo ano passado pro Dia das Crianças. A gente sempre foca também nesse lado social, porque a favela já oferece inspiração pros MCs, pra eles escreverem. Muitos moram em bairros um pouco mais humildes, então, nada mais justo do que devolver essa inspiração com um projeto social, mesmo com uma música, ou material, ou alimento, para esse pessoal, é sempre importante devolver a inspiração pra arte com alguma coisa física também. Existem regras estabelecidas antes das batalhas? Isso varia de acordo com cada campeonato? Bom, existem regras na Batalha da Leste, isso varia de acordo com cada batalha. Por exemplo, a rinha dos MCs trabalha com 40 segundos. A Batalha da Leste, assim como a Batalha do Santa Cruz, a Batalha do Beco, trabalha com 30 segundos. Na Batalha da Leste, é aceitável o uso de palavrões. Tem algumas batalhas, como a Batalha do Encontro Paulista de Hip Hop, já não é aceitável o uso de palavrão. Você poderia explicar pra gente como surgiu a primeira batalha? No começo dos anos 80, nos Estados Unidos, o mercado musical negro, de rap ou de hip hop, no caso, era comandado pelos DJs. Os DJs eram o astro da festa, então todo DJ tinha o seu MC, na verdade. Não é ao contrário, hoje é ao contrário. Todo MC tem o seu DJ. Então, aconteciam as festas, as block parties, e o trabalho do MC era só puxar um refrão. É o caso parecido com um dos MCs do funk, hoje em dia. O DJ discotecava e em determinado ponto da festa o MC aparecia e agitava mais. Só que aí começou a aparecer o freestyle, dentro das festas, que é uma coisa já muito antiga. Só que ele dizia, minha festa é a melhor da cidade, tudo mais, e como tinha muito problema de ego entre, por exemplo, eu sou o MC da festa da Zona Leste, eu sou o MC da Zona Oeste, então eu tinha algum problema com ele, eu pegava e usava esse tempo que eu tinha junto com o meu DJ para falar mal dele. Só que eu falava na minha festa e ele falava na dele. Em determinado tempo, em determinada festa, aconteceu isso. só que tinha outro MC lá e era o mesmo MC que estava sendo difamado. Só que aí ele não aceitou, ele subiu para o palco e os dois começaram a discutir através das rimas. Assim surgiu as batalhas de MCs. E do pessoal que curte um rap, que anda meio largado, teria um porquê desse estilo? Bom, é uma explicação. O estilo, a calça larga em si, ela vem de muito tempo, só que era uma vestimenta usada pelos escravos. Como o senhor não tinha tempo, nem vontade nenhuma de personalizar a roupa ou dar uma roupa confortável para qualquer escravo, que era um cidadão de quinta classe, por exemplo, ele pegava um saco de batatas ou qualquer outro tipo de saco e dava para o escravo. A roupa era baseada nisso. Então, era uma roupa super larga, tipo, se fosse um escravo magro ou escravo gordo, ia servir da mesma forma. E foi adotado esse estilo pelos negros dos Estados Unidos. Tem outro sentido para eles, mas aqui no Brasil é usado nesse sentido. É que é uma roupa de prisão para eles, o estilo que eles usam lá da calça larga. Para a gente tem mais esse sentido. Pode ver que também é utilizado na capoeira, é uma roupa um pouco mais larga, mais confortável, né? Na verdade, também. Mas no Brasil, a calça larga tem esse sentido. Seus pais te incentivaram? Num primeiro momento, eles incentivaram, mas a partir do momento que você diz, você expõe que é uma coisa que você quer ter para a sua vida, que, por exemplo, eu não quero ser um analista de suporte sênior numa multinacional, eu quero ser MC para o resto da minha vida. eles concordam a partir do momento que eu consigo apagar as contas. Então, mais ou menos, tem que ter esse equilíbrio. Eles apoiam quando vem dinheiro, quando não vem dinheiro, eles não apoiam. Qual o conselho que você dá para os MCs que vão na Batalha da Leste? O mesmo conselho que eu recebi, que eu dou para todo mundo. Não para de rimar. Vai, se perder, continua rimando. Se ganhar, continua rimando. não se deixa abalar por um dia você falar alguma coisa errada assim e o pessoal te vaiar nesse dia. No outro dia, você pode mandar uma rima super genial o pessoal te considerar. Freestyle é momento. Então, você tem que continuar fazendo. Vai ter momento bom e vai ter momento ruim. O importante é você se manter. Augusto, muito obrigado pela participação no nosso programa. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Valeu, hein? Satisfação toda nossa aí. Pode dar o mechan também. Vendeu? Vão tarde. Então, quem quiser acompanhar a Batalha da Leste é facebook.com barra Batalha da Leste youtube.com barra Batalha da Leste só seguir a Batalha da Leste no Twitter arroba Batalha da Leste e é tudo nosso. Então, pessoal, como a gente já falou tanto de Batalha de Rima, de Freestyle, disse daquilo, a gente vai fazer uma sessão de Freestyle aqui, uma jam pra vocês ter uma ideia do que que é. Aqui com Pé, Murilo, Marcelo Gugu, Augusto Oliveira e Eli Brau. A gente começa mais ou menos assim, ó. Batalha da Leste o bagulho é a trincheira só sobrevive quem manda a zerdadeira Batalha da Leste o bagulho é a trincheira só sobrevive quem manda a zerdadeira Quem manda a zerdadeira pode então chegar a gente vai aproximar e também já vai mandar tá ligado? Aqui o bagulho é exclusivo se você não tá ligado Freestyle de improviso com os amigos na roda de Freestyle junto com os amigos a gente vai arrepiando no baile é uma humildade é uma satisfação estar aqui nessa corrente com Deus no coração e Ele já se faz presente emoção é forte e louca não dá pra explicar o povo canta em geral emocionado pra ter tristeza na terra arrancando vários sorrisos só cantando com a plateia epopeia coisa de alto nível lavado e remido no sangue de Jesus Cristo parceiro aqui é só os verdadeiros e quem tem Jesus no peito sai batalha da leste o bagulho é a trincheira só sobrevive quem manda as verdadeiras batalha da leste o bagulho é a trincheira só sobrevive quem manda as verdadeiras então deixa eu explicar como funciona aqui é quatro rimas de cada e tem bar e os MC acena vai e assim nunca cai e os moleque vem pesado e não se atrasa né pai porque tem que ter um proceder de rima quarto mundo mas é de primeira as batidas cê sabe com o pé no beat eu vou fazendo e as rimas aqui nunca tem limite a gente vai tranquilo e não tem plágio cê pode ir pra que agora a gente vem aqui fazendo demonstrando a arte do MC que é rima rima independente se vai alguém aplaudir ou não a gente vai tranquilão aqui tem câmera pode ir pra que é pique televisão que a gente faz e vai bem sagaz e agora passa a bola pro outro rapaz Tranquilidade, habilidade entrei agora e vim mostrar sagacidade sou com o Horky e Brown sou o rap nacional tranquilão junto com o pelo instrumental freestyle é isso improviso de verdade no microfone mostrando sagacidade tranquilidade sem cá ou improviso ou na antiguidade os griot os griot passando informação sabe pra todo mundo pra mente dos irmão aqui com tranquilidade habilidade sagacidade originalidade fora da normalidade e o pé faz o beat eu faço a rima e vai sem limite assim tá no clima e aí mas não tá no ring hoje mas de qualquer jeito tem que ter swing tem que ter swing tem que ter swing na Santa Cruz o metrô é o ring tem que ter swing tem que ter swing e então pessoal desse jeito seguindo aqui sem estresse o programa acaba aqui mas continua na internet e eu vou mandando no tom é quarto mundo tvusp.blogspot.com ou até segue no twitter que sempre tem conteúdo arroba quarto underline mundo tá legal seguindo com a atitude não esquece de curtir a página no facebook eu vou seguindo desse jeito aqui é sem drama um beijo pra vocês e até o próximo programa ó o Léo também lá no youtube ok na moral minha mãe acha sensacional agora eu tô na tv olha só que legal a gente vai rapaz e segue aqui rapaz e pede um pouco mais um pouco mais de paz então vai solta de bobeira então vamos aí agora Augusto Oliveira Oliveira como o azul campeão cê sabe eu vou aqui na improvisação com meu mano o pé e nóis não pode dar migué não esqueça a rima vem do pé e termina na cabeça e sai na boca né true cê sabe que aqui os moleque não manda os versos eu vou mandando de verdade porque aqui a gente chega sempre com humildade a gente vai aqui e é sem vacilo na natureza olha só que estilo tipo no meio das árvores ali tem até um esquilo tem não eu tô brincando pra enganar vocês mas eu vou tranquilo aqui mais uma vez só demonstrando o swing da trincheira porque cê tá ligado que a rima é maneira não tem bobeira cê sabe que é aqui de uma maneira verdadeira sempre e a gente vai porque é ramp é rap cê tá ligado não tem pé de break né não mano eu falo aqui vim nada zona sul não é true agora chega o parça Marcelo Gugu cheguei na mó habilidade tranquilão aqui nessa que cidade